Amor Sagrado, música de meu ser. Impossível não lembrar de tudo que a gente viveu Se a saudade quer entrar, seja bem-vindo ao mundo meu Muitos momentos eu passei vivendo coisas divinais No teu silêncio me calei, agora a gente não é mais No teu colo eu me sinto ainda Fecho os olhos só pra te encontrar Sem você aqui, tá vazio, tá estranho, tá sem graça Juramos viver Para sempre o amor E sempre será sagrado Juramos viver Para sempre o amor E sempre será sagrado Impossível não lembrar de tudo que a gente viveu Se a saudade quer entrar, seja bem-vindo ao mundo meu Muitos momentos eu passei Vivendo coisas divinais No teu silêncio me calei, agora a gente não é mais No teu colo eu me sinto ainda Fecho os olhos só pra te encontrar Sem você aqui, tá vazio, tá estranho, tá sem graça Sem graça Juramos viver Para sempre o amor E sempre será sagrado E sempre será sagrado Amém Amém Amém